Depois de exibir 67 filmes de diversos países e promover inúmeros encontros, debates e shows, chegou ao fim a 14ª edição do Inédit Brasil, festival internacional do documentário musical. Foi a primeira vez que a gente fez híbrido, presencial e também online. Então, assim, a gente tem um público muito legal no online e as salas de cinema têm respondido muito bem. O cinema ainda não está tão cheio, mas o Inédit ajudou a encher algumas salas. Nesse público nosso, a gente conseguiu uma retomada bem legal para as salas. Este ano, a competição nacional de longas do Inédit reuniu seis títulos que ainda não estrearam no circuito comercial. O filme A Música Natureza, de Lea Freire, retrata uma das principais compositoras e instrumentistas do país. O meu primeiro choque, quando eu conheci a Lea Freire, era justamente que eu fiz essa pergunta. Quem é a Lea Freire? E quando eu fui descobrir a importância dela, junto com músicos tão históricos para o nosso país, foi um absurdo, assim. Eu que sou tão ligado à música, à cultura, não conhecer uma compositora tão importante, que é comparada ao Villa-Lobos, ao Tom Jobim, ao Hermeto, dentre os que estão vivos. E como que a gente não conhecia? E aí, ouvindo a história dela e a questão dela ser uma compositora mulher, dentro de um universo completamente masculino, ainda em 2022, eu falei, nossa, essa história precisa ser contada com urgência. E até hoje, tem gente que pergunta assim, ah, mas foi você mesmo que escreveu essa música? O filme se chama As Faces do Mal, né? Eu co-dirigi com o Lucas Barbie. E a temática é praticamente a trajetória de vida do José Rodrigues Mau, que é o vocalista dos Garotos Podres, professor de história, sindicalista e ativista, né? E acabou que, como a gente fez o filme durante um processo de mais ou menos uns três anos, quase quatro anos, né? A gente terminou em 2020, um pouquinho antes do Covid estourar. A gente acabou percebendo como o Mau era um ativista, e estava ali sempre envolvido nos movimentos sociais, que a gente acabou também retratando esse momento histórico no Brasil, né? Desde o golpe de 2016 até as eleições de 2018. E aí acabou que a gente reforçou ainda mais no material, né? Então a gente acabou trazendo essa característica do filme, né? Que apesar de ser um cinema direto e observacional, ele também traz esse contexto contemporâneo. A luta de classes, ela permeia todas as relações sociais, né? Inclusive, por que não, a música, a arte, a cultura, o lazer. Se você vier me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava Del Quior, apenas um coração selvagem, resgata a trajetória de um dos artistas mais singulares e misteriosos do cenário brasileiro. O filme começa a ser feito em 2016, com o Del Quior ainda vivo. Existia ali, não só em São Paulo, como em muitas cidades do Brasil, um grito de volta a Del Quior, tanto nos muros da cidade, quanto na geração da nossa idade e outras gerações, inclusive, mais jovens que nós. E em 2017, quando a gente está ali já começando conexão com algumas pessoas, esperando respostas dessas perguntas, a gente recebe a notícia do Del Quior faleceu. E a gente se sente ainda mais responsável em fazer essa homenagem e seguir o nosso desejo, que era valorizar a palavra e a poesia do Del Quior. São seis anos de projetos, né? São seis anos mergulhados nessa obra. Então, a estrutura narrativa vai se consolidando ao longo do tempo. A partir do mergulho que a gente faz nas obras, a gente transcreve todas as músicas, a gente transcreve as entrevistas, a gente mergulha nesse universo. Já tenho este peso que me fere as costas e não vou eu mesmo atar minha mão. O filme Mangue Beach foi o grande vencedor da 14ª edição do Inédit Brasil. É um documentário sobre o movimento musical que rolou nos anos 90 em Recife, com várias bandas. O filme tem várias imagens em VHS, imagens que eu fiz, imagens que o Luiz Joaquim, o grande curador de Recife, fez, a turma da TV Viva. Então, são quase imagens inéditas, porque na época a gente não tinha nem onde exibir. Não tinha essa questão da rede social, YouTube. Então, praticamente depois de 20 anos, a gente digitalizou essas fitas e começou a olhar para esse filme e contar essa história que aconteceu nos anos 90 na cidade de Recife. Ele é um filme onde a gente pegou o depoimento, atualizando, mas a grande parte do filme é o acervo. Então, a gente queria na montagem fazer um filme que ele paquera muito com o experimental. Ele usa o experimentalismo para poder contar essa história, no sentido de dizer que ninguém lhe contou. Você que viu, a sensação de você ver essas imagens, a sensação como que você estivesse lá na época junto com a gente, vivendo tudo aquilo. E esse filme realmente foi feito para a nova geração. Ele tem uma linguagem experimental, onde eu acho que ela é muito acessível à nova geração, onde ela é muito provocada também, essa nova geração. E, principalmente, atualmente, as músicas, elas aparecem e somem muito rápido. E se você for consultar os grandes discos de Siba, de Otto, de Karina Bull, de Mestre Ambrósio, todos esses discos, Nação Zumbi, Mundo Livre, Banda Ed, de todos esses discos, eles ficam como uma pedra no tempo fixa, né? Para você consultar, reviver. Outros dois longas também foram premiados pelo júri oficial dessa edição do Inédit. O documentário Cafi, de Lírio Ferreira e Natara Ney, recebeu um prêmio especial do júri. O filme nos apresenta o fotógrafo Carlos da Silva Assunção Filho. Ele fez história na música brasileira ao estampar suas fotos em mais de 300 capas de disco. O longa-lan dos irmãos Daniel e Diego Lisboa ficou com uma menção honrosa. O documentário baiano acompanha o rapper que dá nome ao filme, tentando mostrar seu trabalho ao invadir o palco de outros artistas. Uma adrenalina que eu sinto, uma vontade que eu tenho de dizer, tome aí, tô invadindo, mas tô mostrando porque tô invadindo. O primeiro critério é sempre, o filme é bom, o filme é legal, o filme conta uma história, o filme... aqui é um festival de cinema, que fala de música. Por isso o Inédit é tão diversificado, né? Porque aqui cabe tudo, cabe boas histórias. Então, quando cabe boas histórias, não importa se ela vem do mundo do punk rock extremo, ou ele vem da bossa nova, ou ele vem da música contemporânea, ou do jazz. É só curtir, porque o importante é que o filme seja bom.